Manda, vou virar um hooker! E aí galerinha do Youtube! E aí galera! Que é o que? Eu tenho a camisa, e te dá a camisa e te dá a camisa do saco e leva a criança O velho do saco leva a criança, né? Wilson Pio de Sotero TV 2 Olha aí! O que é isso daqui? Oi? Não pegou o gatilhão! Olha aí, na sombra ainda maior Cadê Pietro? Bora! Vamos pra gente filmar, vem! Tchau! 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 Tchau!